Olá, aqui Alexandre Carvalho do blog Geografia Olímpica e Olitoque 2020 Favoritos para Tóquio e do canal do YouTube Sovurs, apresentando mais um livro-revista, no caso, dos Jogos Olímpicos de 1956. Winter Olympia Cortina 1956, é um livro sueco da Allen Akerlunds, Forlags, Estocolmo. Um livro-revista, gosto de chamar de livro-revista, que cobre os Jogos de Inverno de 1956, realizados em Cortina de Ampeço. Tenho que ficar segurando aqui, porque está meio desbeiçada a revista, e ela vai tombando. Aqui a entrada tem uma observação de uma antiga proprietária dessa, Bárbaro Knaust, que foi uma antiga proprietária da revista, Winter Olympia 1956, Winter Spiele e Cortina de Ampeço. Um trabalho do Tori Nilsson e do Rolf Blomkist. Aqui a vista da cidade de Cortina, Cortina de Ampeço, na Itália. Aqui o treinador sueco, comemorando a medalha de bronze da Sônia Edström, na prova feminina de 10 km. Prova que teve medalha de ouro e prata para a União Soviética. Aqui a Vila Olímpica. A Vila Olímpica. Aqui uma pessoa que acampou num trailer. Mais detalhes aqui da Vila Olímpica lotada. Aliás, a cidade é lotada com a presença do público, imprensa e tudo mais. Um treino no rinque de patinação de velocidade. Atletas e treinadores suecos fazendo uma... avaliando o local. Aqui na Vila Olímpica. E passeando pela cidade. Aqui no Alfa Romeo. As competidoras da Suécia. Aqui jogando xadrez. Aqui com um alce. Um alce, não. Um viadinho, né? Que parece um... Tá parecendo mais um padre aqui. Abençoando os jogos em Cortina de Ampeço. Aqui as competidoras dos Estados Unidos. E aqui... A norte-americana, a Karol Reis, no meio de dois integrantes da delegação soviética. Embora houvesse a Guerra Fria, né? Os atletas... Não havia muita frieza entre eles, não. Havia uma certa camaradagem. E aqui um corneteiro. Cerimônia de abertura dos jogos. A condução das bandeiras olímpicas. A delegação soviética. Que estreou nos Jogos de Inverno. A primeira participação da União Soviética em Jogos de Inverno. E já foi a... E liderou o quadro de medalhas. Aqui uma representante da Bolívia. Mais abaixo aqui a equipe... Delegação norte-americana. E a delegação sueca. Guido Caroli, da Itália, ele ficou responsável por conduzir a tocha olímpica e acender a pira olímpica. E ele sofreu um escorregão no momento em que ia conduzindo a tocha olímpica. Aqui na abertura. As bandeiras das delegações participantes, perfiladas para a abertura e para o juramento. Aqui o pessoal da Realeza, o presidente da Itália, conto-se aqui nesse camarote. E o juramento olímpico, proferido pela Juliana Akenal Minuzi, que era uma atleta do esqui alpino. O início das competições, o Sig Eriksson. O Sig Eriksson foi o campeão da prova de 10 mil metros e ficou com a medalha de prata nos 5 mil metros. Grande resultado da Suécia, que ainda teve o Axe Seyfert, campeão, em 1948 nos 10 mil metros. Aqui a patinação de... o rink da patinação de velocidade. Hoje essas disputas são em local coberto. E aqui as provas. Primeiro, a prova de 500 metros. A vitória do soviético, Evgeny Grittin. O outro soviético, Rafael Gratty, ficou com a medalha de prata. E o medalhista de bronze, Alvin Gestpang, da Noruega. Aqui a foto do norueguês. E aqui dois competidores que caiu. Aqui o Yuri Mihailov, que foi o campeão dos 1.500 metros. No momento de queda. A prova de 1.500 metros, que teve a vitória do Yuri Mihailov, juntamente com o Evgeny Grittin, da União Soviética. Os dois conquistaram, dividiram entre eles a medalha de ouro. Aqui um competidor da Suécia contra um holandês. Toevo Salonen, da Finlândia, que obteve a medalha de bronze. E aqui outro, Johann Jarvinen, também da Finlândia. Aqui o finlandês, Salonen, ladeado pelo soviético Yuri Mihailov e Evgeny Grittin. Os soviéticos obtiveram duas medalhas de ouro nesta prova. Aqui a prova dos 5.000 metros. O soviético Boris Shilkov, que foi o ganhador da medalha de ouro. O Sig Eriksson, da Suécia, obteve a medalha de prata e a medalha de bronze ficou com o Oleg Gontjarenko. Conquistou a medalha de bronze. Aqui um representante da Suécia, que foi na sétima colocação. E aqui o pódio. O pódio da prova. O Gontjarenko, medalha de bronze. O Sig Eriksson, medalha de prata. E o grande campeão Boris Shilkov, da União Soviética. Os soviéticos tiveram sete medalhas em quatro provas na patinação de velocidade. E a prova de 10.000 metros. O Kinnut Johanesen, da Noruega, que obteve a medalha de prata, aqui nessa sequência de fotos. E o Sig Eriksson, da Suécia, que foi o campeão da prova. A comemoração do sueco. E a medalha de bronze ficou com o Gontjarenko, da União Soviética. Aqui várias charges sobre os jogos. Aqui o grande Sig Eriksson, emocionado com a vitória na prova de 10.000 metros. Feito da Suécia, quebrando a hegemonia dos soviéticos, que venceram os 500, os 1.500 e os 5.000. E aqui já iniciando as competições do Esquelpino. O grande Anton Zeiler, da... Tony Zeiler, da Áustria, conquistou as três medalhas de ouro. Slalom, slalom gigante e no Downhill. Aqui as competições femininas do slalom gigante. A Josefine Friend, da Áustria, medalha de prata. A Ussi Reichert, da Alemanha, medalha de ouro. E a Dorothea Hochleitner, também da Áustria, medalha de bronze. Aqui o grande Anton Zeiler, que venceu a prova do slalom gigante masculino. Esse livro separa bem as disputas do Esquelpino, ao contrário de outros. Aqui o slalom. A Regina Schöpp, da Áustria, que obteve a medalha de prata. A Renée Collier, da Suíça, ganhadora da medalha de ouro. E aqui uma competidora da Áustria, que acabou fracassando na prova. A medalha de bronze ficou, incrivelmente, com a soviética Evgenia Sidorova. Primeira medalha da União Soviética no Esquelpino. Primeira e única na história. Tony Zeiler, que venceu a prova masculina de slalom. E aqui o Shiharu Igaia, do Japão, medalha de prata. E o medalhista de bronze, o Stig Solander, da Suécia. E aqui ele comemorando. Suécia que demorou para ser uma força no esquelpino. Depois teve um grande competidor lá nos anos... Gemari Stenmark, nos anos 80. Aqui a prova de slalom. E a prova de downhill, que é a mais perigosa do Esquelpino. Aqui dois competidores, um iugoslavo e um turco, sofrendo quedas. A Madeleine Bertolt, da Suíça, foi a ganhadora da medalha de ouro. E aqui um outro competidor sofrendo uma queda. Tcheco, Kainaken. As competições de esqui de fundo, o esqui cross country. A vitória aqui, o grande sueco, Sixten Jernberg, que venceu a prova de 50 quilômetros. Sixten Jernberg foi um grande competidor da Suécia. Obteve nove medalhas olímpicas. Um verdadeiro fenômeno do esqui alpino sueco. Do esqui de fundo sueco. Aqui vencendo a prova de 50 quilômetros. Aqui a foto da Sofia Loren com o campeão, o Hauger Branden, da Noruega, que venceu a prova de 15 quilômetros. Mais uma foto do Hauger Branden. Com a medalha, aqui o Sixten Jernberg, da Suécia, que ficou com a medalha de prata. E o Pavel Koltin, da União Soviética, que foi o medalhista de bronze na prova. Grande resultado do Sixten Jernberg, da Suécia, nos 15 quilômetros. Aqui a prova de 30 quilômetros. Mais uma vez Jernberg ganhou medalha e ganhou uma medalha de prata. Aqui o Veiko Hakulinen, que foi o campeão da prova. O finlandês Veiko Hakulinen. O Sixten Jernberg aqui foi medalha de prata. Aqui a foto dos dois. O Jernberg e o Jernberg. O Pavel Koltin, da União Soviética. O medalhista de bronze. E aqui o Vladimir Kuzin, que não conseguiu medalha. A União Soviética, terceiro, quarto e quinto colocados na prova. Grande destaque para o Veiko Hakulinen, da Finlândia, derrotando o Sixten Jernberg, da Suécia. Aqui a prova dos 50 quilômetros, vencida pelo sueco Sixten Jernberg. Aqui a Sônia Edström, dando um apoio. Ela que foi medalhista de bronze na prova feminina dos 10 quilômetros, dando um apoio ao Sixten Jernberg. O revezamento. 4 por 10 quilômetros. A vitória dos poderosos soviéticos. Os soviéticos aqui, a equipe. Vladimir Kuzin, Pavel Koltin, Nikolai Anikin e o Fedor Terentiev. Equipe soviética, ganhadora da medalha de ouro. Aqui o Fedor Terentiev, o Kuzin. Aqui a passagem para o Anikin e o Kuzin. Outro momento também. O finlandês Kiyuru. Outro finlandês, o Kortelainen. Aqui o Vitenin e o Hakulinin, fechando. Geralmente os mais fortes fecham os revezamentos. No caso aqui a Finlândia utilizou o Hakulinin e a Suécia Jernberg. A Suécia com o Larsson, o Samuelsson, o Pereric Larsson e o Jernberg. Fechando esse revezamento. Ouro para a União Soviética. Prata para a Finlândia e bronze para a Suécia. Quarto lugar ficou a Noruega. Poderosa Noruega. Prova feminina. As soviéticas obtiveram a medalha de ouro aqui com a... Com a Lyubov. Cossireva. E a medalha de prata com a Rádia Yeroshina. E aí a Sueca, a Sônia Edström, obteve a medalha de bronze e impediu... Aqui a Sônia Edström. Impediu as soviéticas de dominar integralmente o pódio. Que a quarta colocada foi a Levitina Koltina. Aqui as finlandesas que venceram o revezamento. Mirja Ritanen, Sirka Pujkinen e a Siri Hantanen. E aqui as Suecas que ficaram com a medalha de bronze. Também no revezamento. Aqui a Prog Sixten Erneberg sendo festejado. Aqui com a Sônia Edström. E o Sueco, o Bengt Eriksson. Que conquistou a medalha de prata no combinado nórdico. Que é o salto de esqui e o esqui de cross country. Aqui o salto sendo realizado. O soviético Mokshin. O Bengt Eriksson. Aqui no seu salto. E aqui os medalhistas de ouro e de prata. O Sverre Sternezen da Noruega. Sternezen acompanhado pelo Bengt Eriksson. Da Suécia. Foi o medalhista de prata nessa prova. A medalha de bronze foi para quem? Foi para o... Ficou com o polonês. Aqui os verres Sternezen fazendo o salto dele com o número 23. E aqui no cross country com o número 33. Grande Noruega. Muito forte a Noruega. Prova de salto de esqui. O Ante Riva Riemann da Finlândia obteve a medalha de ouro. Grande campeão. Atletas que se acidentaram. Aqui o soviético Kamensky. Se acidentando. E os medalhistas de prata e de bronze. O alemão Glass. E o finlandês Kalakorp. E aqui o Sven Pettersen da Suécia. Quinto colocado. Ante Riva Riemann. As competições de hóquei. Sobre o gelo. A União Soviética ficou com a medalha de ouro. Seguida dos Estados Unidos prata e o Canadá bronze. Aqui um lance do jogo entre Canadá e União Soviética. 2x0 para os soviéticos. Outro lance aqui do jogo. União Soviética. 5x1 sobre a Suécia. Aqui o jogo da Suécia contra a Suíça. 6x5 para a Suécia. Em cima da Suíça. Aqui duas forças do hóquei. O Canadá vencendo a Tchecoslováquia por 6x3. O bom desse livro é que mostra, né? Dá os placares e mostra as fotos. Diferente de outros livros, né? Que não apresentavam esse formato. Mais lances aqui do jogo do Canadá com a Tchecoslováquia. Os Estados Unidos enfiaram 4x1 em cima do Canadá. Que lhes garantiu a medalha de prata. E aqui um lance do jogo. União Soviética. 4x1 em cima da Suécia. E a Suécia aqui derrotando a Tchecoslováquia por 5x0. São forças, né? Do hóquei. Tchecoslováquia, Estados Unidos, Canadá, Finlândia, Suécia e a antiga União Soviética. Aqui um jogo da Suécia. Tomando 6x1 dos Estados Unidos. Mais um jogo. Canadá 6x2 sobre a Suécia. Aqui lances do jogo da Suécia com o Canadá. Houve uma certa confusão. A União Soviética derrotando os Estados Unidos. 4x0. Um lance da partida. Um jogo Suécia e Alemanha 1x1. União Soviética 2x0 em cima do Canadá. Foi o que selou a vitória. Medalha de ouro para a fortíssima União Soviética. Aqui um lance do jogo. dos suecos. Fala contra quem está jogando. E o último jogo, né? Os soviéticos. Cumprimentando os canadenses. Depois de uma vitória por 2x0. Medalha de ouro para a União Soviética na sua estreia olímpica. A patinação artística. Aqui o momento dos campeões. O Kurt O'Pelt. E a Elisabeth Wartes da Áustria. Ganharam a medalha de ouro e a medalha de prata. Dos canadenses. Francis Defoe. Francis Defoe. E Norris Bowden. Bowden. Aqui o O'Pelt com a Elisabeth Wartes. Aqui o norte-americano. Alan Reis Jenkins. Vencedor da prova individual. E aqui as mulheres, né? As competidoras. Aqui uma competidora sueca. A Lundstrand. Como holandesa. A Carol Reis. Dos Estados Unidos. Medalhista de prata. E que depois foi campeã. Olímpica em 1960. A Tenley Albright. Dos Estados Unidos. Ganhadora da medalha de ouro. E aqui. Também a Tenley Albright. Atuando. Os Estados Unidos tradicionalíssimos na prova feminina. As competições de trenó. Uma vitória da Itália na prova de duplas. Da La Costa e de Acomo Conti. Conquistaram a prova de duplas. Aqui um atleta. Acidentado. Aqui um atleta dos Estados Unidos. Acidentado. No trenó não havia proteção lateral. Para os competidores. E aqui a equipe de quatro. Da Suíça. Que conquistou. A medalha de ouro. Os competidores aqui. Caminhando pelo percurso. E aqui a relação. Dos medalhistas. Eu acho muito interessante. Uma página assim. Dos medalhistas. Que dá uma noção geral. Dos jogos. Acho muito interessante. Dá um aspecto visual. Que ajuda. A memorizar os campeões. E aqui a classificação por provas. A pontuação de cada país. A União Soviética. Um cento e. E três pontos. Contra sessenta e seis e meio da Áustria. Cinquenta e sete da Finlândia. Cinquenta e seis da Suécia. Quarenta e oito dos Estados Unidos. A União Soviética. Em sua primeira. Participação em jogos de inverno. Teve uma atuação impecável. Aqui os suecos. Fazendo uma observação. O que teria sido a melhor participação deles em jogos de inverno. Eu queria mencionar um negocinho aqui. Do hockey. Sobre o gelo. Reparem que os atletas não usavam capacete. Olha. Era perigoso. O puck. Atingir. A cabeça deles. Interessante. Vou observar quando que foi adotado. Através dos livros. A gente vai observar quando que foi adotado. O capacete dos jogadores nos Jogos Olímpicos. Aqui a última página. Falando da participação dos suecos. E aqui. O registro de quando eu recebi o livro. 4 de junho de 2002. Da Libraí Sportboken. Da Suécia. Aqui. Livro interessante. Dos jogos de inverno em cortina da Ampeço. Em 1956. Espero que tenham gostado. Aqui. Alexandre Carvalho. Do canal Sovurs. Também dos blogs. Geografia Olímpica. E Olitoque. 2020. Os favoritos para Tóquio. Obrigado. E aqui. Eu encerro. Os livros. Relacionados com os Jogos Olímpicos. De 1956. De 1956. A partir desta semana. Iniciaremos. Uma viagem. Aos Jogos Olímpicos. De 1960. Escolvole. Nos Estados Unidos. A edição de inverno. E. Em Roma. Itália. A edição. De verão. Espero que tenham gostado. Apoiem o canal. Sovurs. No Youtube. E também. Os blogs. Geografia Olímpica. Que anda meio desatualizado. Preciso dar uma mexida por lá. E o Olitoque 2020. Os favoritos para Tóquio. Obrigado. E até o próximo vídeo. Alexandre Carvalho. E até o próximo vídeo.